Fala galera, beleza? Red Nara trazendo mais um vídeo, galera, só que pra trazer mais um Power Cool Diretamente do PS4 aqui jogando com o Lipão, galera, exatamente, tem muito tempo aqui Que eu não tô jogando muito com o Lipão, né, que trabalho, querendo corrida, enfim Então vambora, corridinha do Kelvola, né, começando com o carro destruído, galera Se você chegou até agora, já deixa o like Opa, opa Opa, vambora aqui, hoje eu não posso perder, galera, hoje eu não posso perder Não posso perder a corrida do Kelvola Ai, caraca, quase, mano, quase, 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 quase Quase, quase Isso, vamos, essa vai dar boa Vai dar boa que eu tenho que picar o pé, mano Cara, tem que, calma, tem que ir devagar, devagar Tem que ir devagar, minha mão tá tremendo, caramba, não sei porquê Ok Ainda bem que eu acelerei, hein, galera Ainda bem que eu acelerei, mano, daí não bem, mano Jogando com o Lipão, ó, aqui, galera Lipão caiu na minha frente, vocês viram ali, né, mano Ah, coisa do Kelv também, o criador, é brabo Brabo, 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 brabo Vamos ver aqui, galera, a gente vai chegar numa parte Uma mega rampa de espinho, galera 9, 9, 9, 9 Cadê? Onde é aqui? Acho que é aqui, ali, ó Achei, achei Achei, vambora, vambora Vambora, pai, vambora, vambora Vai dar bom Boa, yes, baby Peguei dois Nossa, peguei dois, hein Agora vai fazer um slide De ketchup, galera Nossa Um slide de ketchup, mano, ó Calma, ketchup, ketchup Ketchup, ketchup, ketchup Ketchup Calma, calma Boa, boa Boa, galera Passei, passei Passei, passei Quem é que tá na frente aqui? Isso aí, eu e o Uriel O Uriel tá ficando bom, hein, mano O Uriel tá ficando bom, galera Vambora, mano A gente tem o teste A gente não pode vacilar, sabe Não pode vacilar Que, 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 que Calma Calma Parece corrida, parece focado em moto E começamos com o carro destruído, né Ok Ok, 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 ok Beleza, ok Ok Vambora Opa Agora o tubão, tubão Hum, buraco, buraco Nossa, mano Nossa, galera Nossa Já começa com o level asa ali também Vamos visitar o buraco ali, ó Ó, olhando direto pro buraco Não tô olhando pra moto Nossa, quase Quase Que pouquinho, cara Quase Agora vai Agora vai Ah, eu desci demais, cara Desci demais Boa Boa, passei, galera Nossa Que complicado, cara Quase 20 minutos Travado numa parte, sabe Minha nossa, velho Beleza Vamos partir pro level asa agora, galera Boa, vamos passar isso aqui Logo, vamos passar Porque parece que eu tô sozinho aqui Vamos chegar mais rápido possível aqui, cara Vambora Vambora Que negócio aqui vai dar bom Vai dar bom Ufa Calma, calma Calma que vai dar bom Calma Boa, galera Passei Passei, 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 passei Passei Boa Já fui aqui no pique já Vamos ver onde a gente vai agora Vamos fazer mais rápido isso aqui possível, velho Calma Vamos fazer mais rápido, mano Será que dá tempo ainda, mano? Será que dá tempo ainda, velho? Será que dá tempo? Vambora, mano Aqui daqui acabou, galera Eu acho Acabou Acabou Vai ter um encaixe ali agora Vamos pegar um voo lá em cima Lá passar praqueles anéis Preto Breg Full Tem um jump ali, mano Maluco Juntar o jumper Vixi, mano Maravilha, velho Rapaz Olha É trator, mano Você tá maluco? Será que eu não sei Que colocar isso aqui pra frente? Nossa, galera Isso aqui é trator Tratorzão É grandão Ele conta em terceiro, eu acho, hein, velho Tem que aceitar o jumper, galera Tem que aceitar o jumper Tentar o jumper Cara, eu tenho que fazer a primeira Porque eu não faço ideia Como é isso aqui Eu tenho que deixar caído Sei lá, mano Vambora, sim Vambora Se não for assim Vixi, ele ponto terminou, galera Ele ponto terminou Ah, tem que colocar pra frente, mano Tem que colocar pra frente, cara Que sacanagem Vambora, mano Tô em sétimo Cara, tem dois na frente aqui, mano Beleza Boa, galera Boa, nós conseguimos Maluco Não Não Vai, agora vai, galera Boa Boa, galera Consegui, consegui Ufa, mano Consegui, velho Caraca, que top Aquela parte ali Gostei Curti, cara Curti Curti, curti Curti Agora, vamos ver o que que é ali agora Vamos ver ali que eu já tô afim de terminar Quase 30 minutos, velho Calma, calma Calma Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai de espinho Agora é espinho, galera Que eu tinha falado pra vocês Tinha prometido pra vocês Que eu ia chegar nessa parte aqui, velho Cara, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Mega rampa de espinho Olha que insano Olha que insano, galera Caralho, minha moto Ixi, mano Ixi Ixi Ixi, galera Eu vou tomar ANC, mano Caraca, o que tu fez aqui? O que tu fez aqui que eu vou tomar ANC, velho? Os vagalumes saiu Nossa, galera Mano, como é que desce Nesse bagulho aqui, velho Caraca, mano E agora? Caraca, velho Mais um belo ANC Bonito, hein, galera Mas beleza, final já tava aqui Se você gostou Deixa o like, hein? Fui